O grupo de trabalho de educação ambiental da região hidrográfica do estado de Santa Catarina reuniu-se para tratar de assuntos em defesa do meio ambiente. Este grupo trabalha nas escolas educando sobre a coleta de lixo, proteção do rio do peixe, saúde pública e segurança alimentar e nutricional da população. A coordenadora Clarinda da Luz do Rigon nos fala mais a respeito do grupo e de que forma eles passam para a sociedade essa educação ambiental. O objetivo é trabalhar questões pertinentes à educação ambiental e nós estamos hoje fazendo um momento de planejamento de ações, elaborações de projetos, compartilhando o que é que cada SDR vem realizando junto à sua comunidade. Também nós temos como objeto fazer uma revisão da Agenda 21 Regional e dimensionar ações para que ocorra a nível de cada município das regiões envolvidas no GTA 03, qual seja Caçador, Videira, Joaçaba, Concorde e Seara. Assim sendo, esse momento para nós é um momento de muita importância, tendo em vista a grande responsabilidade que nós temos diante do ecossistema hoje que vivemos e as diversidades que vêm ocorrendo em termos de meio ambiente. Nós temos um pressuposto básico que é trabalhar a capacitação continuada de pessoas envolvidas em educação ambiental, educadores ambiental e a comunidade. Assim sendo, nós temos, por exemplo, um campo de trabalho permanente que é junto às escolas. Temos hoje o programa chamado Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, o qual vem oferecendo oportunidades ímpares para que os alunos estejam desenvolvendo o protagonismo infantil juvenil, trazendo a comunidade a refletir e a determinar ações, visto que eles têm a carta de responsabilidades constituída por ocasião das conferências regionais, da conferência nacional, e esta carta de responsabilidades eleita por eles tem prazo de execução, tem estratégias que eles mesmos determinam. Então, essa liderança que vem sendo formada na região também é um meio de difundir ideias de educação ambiental e preservação. Tem algum aluno que se destaca nessa conferência? É, nós tivemos em todas as conferências, nós vamos para a terceira, nós sempre tivemos representantes da região, nesse momento nós temos a Andriara, que participou da conferência nacional, está concorrendo para compor a equipe de 12 alunos que vão representar Santa Catarina na conferência internacional que acontecerá no mês de junho. Os coordenadores, secretários e membros integrados do grupo também cuidam do Brasil através de um trabalho sobre a ecologia humana. É, perfeitamente. Trabalhando a educação ambiental dentro do programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, nós iniciamos uma atividade diferente porque teve um momento que os temas abordados foram os quatro elementos da natureza. Em virtude do nosso conhecimento e envolvimento na área da medicina alternativa, nós incluímos um quinto elemento onde nós pudemos associar a questão do corpo humano, os órgãos do corpo humano com os cinco elementos da natureza e dessa forma implementar ações para desenvolver no currículo escolar. Garantindo aí a esse elemento que poucos de nós lembramos que precisa ser preservado, que é o homem, é a mulher, é a raça humana no planeta, nós estamos desenvolvendo um trabalho denominado ecologia humana. São questões pertinentes à saúde, ao desenvolvimento humano e social sustentável, à garantia de uma qualidade de vida, da amorização, do desempenho, da desenvoltura do ser humano olhando primeiro para si e depois a partir dele para o universo em que ele está inserido.